Jardim de Flores Jardim de Flores Jardim de Flores Jardim de Flores Estão sorrindo a camélia, a margarida, jaborandi Coloridos, alegres e floridos pra mim, você e o bem divino Florindo toda a gente sempre viva, beija-flor de laranjeira Faço cenas de amor perfeito, entre paúvas e orquídeas Todo dia agora eu venho morir com o coração É primavera, mas presta atenção Você pode estar sempre no mar Você pode estar sempre no mar Então sorria Tem cheiro de flor Vida, luz e alegria É primavera É primavera Quando toda a gente sempre viva, beija-flor de laranjeira Faço cenas de amor perfeito, entre paúvas e orquídeas Todo dia Todo dia amor No coração É primavera É primavera É primavera Mas presta atenção Você pode estar sendo filmado Então sorria Tem cheiro de flor Vida, luz e alegria É primavera É primavera Todo dia amor Cada dia no solar Viva a primavera 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 Viva a primavera